Líder Máximo, Ministério Público, Nehateten, de da União, Sejela, Feiras, Judiciário. Também a atividade rota e o Ministério Público se suspende no convoqueixo dos ex-Primeiro-Ministro, Mariel Cateri, de da União, Processo, Sejela, e o Gabinete Central Combate, Criminalidade Organizada, no Banheira, Período, Feiras, Remata. Ministério Público, se continua o processo, caso Nebauim, Procurador Geral da República, o assunto foi em remata encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semana. 15 de setembro, bem-he-ra, flá, o normal, e está boludo, intervenente, processo, atira-se, boludo, para tu, Rona. Queixa-secretário-geral-partido, Fretilin, Mariel Cateri, Ratoia-Loronjito, Fulanzúlio, Tinangri-Hongrua-Ruanulo, para o Ministério Público, contra a acusação do deputado bancada CNRT, inclui media balon, o cidadão Nehat, na bem-a-parte, ela coifou-se em Naran, para o público. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Tito Livio, GMN.